Boas malta, bem vindos a mais uma sessão, vídeo, seja o que for, porque eu não sei quanto é bem que eu vou gravar isto. Neste momento são 11 da noite, portanto é estranho, eu normalmente gravo agora às 2 da manhã quase, e são 11 da noite e a minha mãe foi e dormeceu o Simão mais cedo, o que é fantástico, porque ele normalmente agora vai para cá mais 2 da manhã e não faz sentido nenhum, e agora, pronto, felizmente eu convenci a ir deitá-lo mais cedo, que só faz sentido, não é? Ele é um bebé, por favor. A última vez nós estávamos a minhar, supostamente, e eu encontrei uma Mindshaft que tenho mesmo muito medo de explorar, e Gustavo... Ok, vamos tentar ver se talvez não haja zombies deste lado, já agora queria avisar que há uma mosca aqui na Marquise, e isso é muito mau, sendo que eu até podia abrir as janelas, mas corro o risco de, em vez de me livrar desta mosca, entrar em mais de 300, logo, eu prefiro estar aqui com ela um bocadinho, chamei-lhe Joãozinho, porque eu sinto que não chamo João a nada, e então penso aí, por que não chamar João a uma mosca? Malta que se chama João, tenho certeza que existem imensas pessoas que se chamam João, que veem os meus vídeos, porque João é um nome comum, opa, just saying, Oh oh, eu ouvi um esqueleto, não ouvi, ah, estou a vi zombies também, eu não percebo, eu ouvi esqueletos, não ouvi, eu não estou a gostar disto, eu não quero esqueletos, atrás de mim, nem à minha frente, nem lá nenhum, prefiro zombies, prefiro mesmo muitos zombies, ok, está ali ferro, crap, ok, podemos apanhar este golo, é verdade, podemos apanhar este golo, já agora não está nem aí no server hoje, ontem estava mais, mas se bem que eu sinto que eles jogam mais de noite, do que propriamente assim, se bem que 11 da noite, é de noite, não é, mas vocês percebem, eu também estou a falar um bocado mais baixo, tal como ontem, porque lá está, é de noite, e está uma escuridão do caraças, e eu sinto mesmo que estou a acordar os vizinhos todos a falar, que se calhar até estou, eu não sei, ainda ninguém se queixou, e eles se queixaram, e assim, ó, mas acho que não, 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 que já, há vizinhos ainda acordados, eu consigo ver luzes, o que ainda é mais awkward, porque o último eles vão fumar para a varanda, e ficam a olhar para mim, e eu tenho um olho extravíquo, para quem não sabe, e eu fico, parece que estou a olhar para eles, com esse olho, e é mau, é extremamente awkward para mim, mas não, isso off-me bem, é ignorar mais ou menos isso, não, e para aí, eu, ah de ferro, calma, ferro, o, isto brecou, não, eu não quero que isto breque, tudo menos breques, por favor, tudo menos breques, aparentemente vocês disseram-me que eu estou à beira de onde o Big Mac está ou esteve e isso não é nada bom porque o Big Mac, quer dizer, todas as pessoas nubes que estão a jogar provavelmente digo eu que são nubes, eu não sei, eu sou tinha que ser o Big Mac à minha beira, que é muito, muito bom a jogar isto, infelizmente tinha que ser ele, porque é assim, esses desafios e eu vou ganhar isto, malto, eu vou ganhar isto, vocês pensam que não mas eu vou ganhar isto deixa-me pôr aqui já as minhas coisas e eu vou pôr já a fornalhar o ferro que encontrei que não é muito, é verdade, mas é sempre mais do que zero, que é o que eu tinha há bocadinho, agora deixa-me ver como é que eu vou fazer isto isto parece-me ser bastante um Big Mac sem saída, o que é bom vamos pôr tochas, vamos pôr tochas, calma, eu estou a ouvir somes por todo lado é mesmo muito, muito desagradável ouvir estes sons, mas felizmente não estão mesmo colados a mim, não me estão até, oh my god, aquela tocha aquela tocha assustou-me um bocadinho, para ser honesto os zombis estão cada vez mais perto, eu não quero zombis à minha veira, malta salve-me, deem-me um abraço agora o meu rato anda todo mamado agora, não percebo, tem a ver com o webcam que eu ligo e eu estou a pensar a fazer mais vídeos com o facecam tipo, eu estou a pensar a fazer, tipo, todos os meus vídeos com o facecam ou assim porque no fundo eu posso fazê-lo mas isso era, não sei, quer dizer, tipo, qual é, não tem assim tanta piada ver a minha cara pelo menos, tenho a certeza que os outros youtubers todos super populares tipo pedipais e pedipai 3 e o pedipai 700 eles são muito engraçados e as suas reações, as suas expressões faciais são extremamente engraçadas mas as minhas não são muito, quer dizer, são tipo, eu estou mais olá diamante, só agora é que eu realmente reparei que era um diamante e que é suposto eu ficar em dizer oh, não, 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 tapa, tapa, tapa ok aparentemente do outro lado há coisas eu, mas eu quero apanhar o ferro quero apanhar o ferro, apanha, apanha, ok vamos apanhar o colo também se bem que eu já tenho colo suficiente não é, mas, é, colo, oh shit, estão ali embaixo, não, isto não é bom imagina que eu estava a minar diretamente eu estava lixado, já tinha perdido não sei quantos corações ainda bem que eu não o fiz ainda bem que eu não o fiz deixa-me tapar isto que eu ainda caio aqui depois perco a minha vida toda ok, quer dizer, não me perdi a vida toda mas vocês percebem ora bem, 5 já dá para fazer uma espada que é tipo, crucial quase é mesmo, preciso, preciso para matar aqui os mobs e isso ainda não posso fazer mais nada mas, com isto, olha, já posso fazer se bem que botas não é o principal botas não é bem o principal o principal, o principal aquilo que eu quero fazer mesmo uou, o CERBERSTONE hum, é o Ari, sabe eu disse ao Ari que ia estar a gravar ah, fuck disse ao Ari que ia estar a gravar há um bocadinho vou-te comer, Silvio, olha para falarem vou-te comer realmente ele disse que ia comer há um bocadinho pronto, é verdade está com fome, quer comer tudo bem Ari, sem problemas nenhons eu não me importo nada de ser o teu almoço oh, tchau, tchau tchau, 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 tchau hey, olha o serious estava a falar comigo a dizer que ia comer me ia comer fora da série certo a minha voz está a falhar Deixa-me beber água. Aproveite. Malta, entretenham-vos a vocês próprios enquanto eu bebo água. Pronto, e agora este gajo está-se a divertir a falar com o cérebro. Ora bem, vamos então fazer isto que é o que nos dá mais armadura para já. Pronto, ok, agora já gastamos todo o nosso iron. Ok, temos três iron, é verdade, mas não interessa. Vamos já fazer umas quantas picaretas de calhaus porque nunca é demais picaretas de calhaus. Picaretas de calhaus pode-se sempre ter que nunca... Pronto, como eu disse há bocadinho, nunca é, não é? The server speaks. Blaze for a sub-20, nigga. Man, estás a ser racista, man. Só se criássemos uma banda. Ah, man, bom seguir. Para trás era um sketch engraçado, aquele sketch. Não sei se vocês sabem de que sketch é que eu estou a falar, mas é um sketch jogado de fadilante engraçadito. Eu gostava, quer dizer, eu gostava, eu gostava de gostar de sketch. Eu não me imagino. Já criamos uma banda sem trigo, exatamente. Este gajo percebe, este gajo percebe. Este, 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 este tá ali percebe da cena. Eu, eu não estou a gostar nada dos bichos por baixo de mim, mas, desde que, desde que eles se mantenham debaixo de mim, e não, tipo, ali, calma. Oh, não, oh, shit, não, 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 não. Oh, crap. Ok. Para ali, para ali nós não vamos. Agora, para aqui. Para aqui. X, dedo. Esquecem-me de dizer X, dedo. Porque eu rimo, quer dizer, no fundo. Espera, espera. Não, não há aqui nada. Ok, pronto. Mesmo assim vamos deixar estas cobblestones todas aqui, porque só mesmo para a malta saber que teve aqui alguém, nomeadamente o Silver Games, porque o Silver Games é aqui, pronto. Toda a gente sabe que cobblestone é a minha... Oh, shit. Oh, shit, tenho medo. Ok. Temos de apanhar ferro ainda. Precisamos de ferro. Exatamente, precisamos de ferro. Ah, isto é, isto é, estou a malta. É, tipo, é, percebem? E depois o... E depois, percebem? É assim, é que se houver esqueletos... Eu vou tentar ir para aqui outra vez, mas se houver esqueletos, eu estou lixado, eu não consigo, eu não sei como é que vou fazer isto. Eu não faço mesmo a mínima ideia como é que vou fazer isto. Calma, deixa eu ver. O que é que se passa aqui? Uh-oh. AAGH health outcomes Oh! Oh! Shhh! Shhhhhh! Puff puff puff! Pufff! Puff.. Puuuunff Fqs. dazu ac- Ah heuh.. hisu.. Eis- Hg.. ��고 ''Filaporiz'em C' głos aí'' ph TampaizmorescenecOME ros EPA willow Ahhhh... Ahhhh... Ei... Espirrei... Não estava a contar com o buraco no chão, realmente devia estar mais atento. Devia estar ainda mais atento ao facto de que neste momento consigo ver a minha mãe através do reflexo da janela. Portanto, até vou dizer olá à minha mãe... Ei! Como é? Ahn... Ela não consegue ver-me, infelizmente. Mas é engraçado, é engraçado estar agora na Marquise agora. Cuidado, Manolo... Não se preocupe... Eu maté ao Espada... Ahn... 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 Agora estou a bisqueles, já não é bom. Isto é que já não é bom. Mas, uma coisa boa é que eu vi que havia mais Iron. Eu vi que havia mais Iron para aqui... E... Ahn... 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 Ohn.. Ahn... 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 Fazemos Brand Smiling para aqui e para baixo, se não me interessa eu não vou para ali, estão os esqueletos. O pior inimigo de todos é os esqueletos. Olá Redstone, calma, 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 calma. Não morras-me ninguém. É para condizer com a minha idade. Porque eu tenho 19%, não sabiam, não sabiam malta, não sabiam. Olha o Joãozinho que está aqui outra vez, cuidado, olha está no meu monitor o boi. Isso já não gosto, olha o Joãozinho, se fosse possível tu vazares daí ou assim, agradecia. Ora bem, é assim, eu não quero ser violado. Tenta arranjar o Melan Season na shaft, Manolas. Foda, então eles te gajos sabem que eu estou numa shaft, mas que é isto? Oh não, 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 não. Não, 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 não. Uh! Eu consegui matá-lo sem perder a vida. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh man, por favor, vocês estão a ser... Oh pá, cheats, quer dizer, vocês têm wallack que agora é assim, conseguem ver onde é que eu estou. Estão assim no wall. Uh, já tiveram aqui. Espera aí, estas tochas não são minhas? Oh só. Estas tochas são minhas? Estas tochas não são minhas? Estão imensas tochas aqui. Quem foi o nabo que deixou este iron todo? Isto é o Big Mac. Oh. Olha que giro, olha, felizmente o Big Mac deixou-nos obrigadão Big Mac. Quer dizer, não sei se foste tu, mas supostamente está tudo a dizer que estou à tua beira. Isto é muito giro, pá, isto é muito obrigadão Big Mac. Oh pá, adoro-te meu, quer dizer, tu és um gajo espetacular, quer dizer, tivemos um caso e tudo durante dois anos. Apá, acabamos, é verdade, pronto. Ó pá, sabes como é que é, às vezes surge alguém melhor e eu tipo, eu sou assim, eu traio as pessoas sempre. Porque quer dizer, eu sou um super... Ah pá, ao Big Mac, tu sabias muito bem que antes de andar contigo eu andei com o Raul Meirelles. O Raul, sim, o Raul. E ele levava-me aos jogos, seja em que clube ele for, não sei em que clube é que ele joga. O Raul Meirelles, mas tenho a certeza que é num clube de futebol, provavelmente. Hum, pera, pera. Não havia mais iron, eu acho que havia mais iron. Não, não temos aqui, exato, temos aqui mais iron. E gosto como estão a surgir blocos tipo redstone, não aparece redstone, mas depois não é nada. Eu acho que foi um anti-cheat qualquer que o Arip hoje não tenha salvo. Eram, apareceu ali diamantes, mas depois desaparece, assim, não gosto. Ele falou, ai ele falou comigo, eu esqueci de responder, feito otário. Ops, desculpa Iron Man, eu as vezes esqueço. O que é isto? Ah tá bugado, ok. 20 de ferro, 20 de ferro já é bom, sendo que já gastamos o que precisávamos, tipo, já gastamos o ferro principal que precisávamos de gastar. E, hum, é muito interessante também saber que estou neste momento, será observado por duas pessoas. Realmente tenho a minha vizinha, e a minha mãe, e isto, eu vou fingir que estou numa call de Skype. Então, yeah man, digo, não, não, nem penso nisso, meu, nunca ha acontecido isso. Não, aonde? Quem? Não, não pode, não pode, não pode. Para de olhar para mim, deixa-me continuar entre as pessoas. Não, estava a jogar Fifa dessa vez, Ari. Faz de conta que eu estou numa call com o Ari. Hum, ok, deixa-me ver o que é que eu precisava mais. Precisava, exato, calças, por exemplo. Calças? Vou falar mais baixo. Vou parecer maluco, senão as pessoas pensam que estou a falar sozinho. Problemas de pessoas que grauem marquises, estão a perceber. São basicamente esse tipo de problemas. Agora bem, o que é 21? Eu estava à procura de steaks e a final tank. Portanto, fantástico. E já estão gozidos. Vamos continuar a explorar a cena do Big Mac, não é? Para estar aqui a redstone, já devemos estar no 12, digo eu. Não sei, quer dizer, vamos... Ai, eu gostava de explorar para ali, eu aposto deste lado imensas coisas. Vamos para Itá. É isso, vamos para Itá. Ahá, podemos matar estes zombies, dão-nos sempre experiência. E estão ali tochas, meu. Exato, estão ali tochas. Eu não estou a perceber. O Big Mac esteve aqui, mas... Não fez nada de especial este gás. Calma, calma, calma. Olha a mosca, o João, o Joãozinho como se não mexeste. Eu não sei, de onde é que estes mobs vieram se isto também está tudo iluminado. Não estou a perceber. Ah, mas está ali coisas não iluminadas. Isto é que já não é gi pois. Eles provavelmente deixem dali. Oh 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 oh. Eu ouvi um gripe. Chau Laura. Eu não posso falar muito alto, malta portanto... Vocês vão ter que se habituar agora. Estão a me celular um bocado mais baixo, sem se exaltar tanto. Estamos neste momento em 14 minutos portanto, se calhar eu aqui o cabo vou é parar o vídeo. Sendo que isto está a ser extremamente de acordo para mim. Estarei... Pessoas? É... Ah, estou brincar. Eu vou, mas é. Primeiro vou fazer as coisas de iron que queria E aproveito e falo É pá, estes zumbis a fazer barulho estão a me irritar um bocadinho muito Estão a me irritar um bocadinho muito Mas pronto, eu aguento Eu aguento Olha, ainda temos iron suficiente para fazer um balde lava Se bem que eu nunca topei Não, não, não quero fazer nada a um balde lava Quero é fazer uma picareta de iron E sendo que isto não é bem LMS Eu sei que vou apanhar muito mais iron Porque vou jogar isto muito mais